Aposto que tudo que você quer hoje é um belo jogo pra jogar. Matar o Teddy e ficar longe daquele seu amigo que fica na sua cola o tempo todo. Sai daqui seu cachorro! Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te apresentar os 15 melhores jogos offline disponíveis no Android. Meu nome é Eric e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Black 2K. E bora pro vídeo, pois ele só começou! E no 15º lugar temos o jogo Potion Permits. Um simulador de vida relaxante e charmoso com elementos de RPG. O jogo te coloca lá no papel de um médico ou médica recém-formado que decide se mudar pra Pacata da Vila de Moonbury. Pra ajudar seus habitantes com seus problemas de saúde. Mas não vai passar aquelas receitinhas caseiras que sua avó faz pra você não, hein? E ó, bom pra vi, bom pra tos, alcelora. Esse é um jogo todo feito em pixel art. Tem uma bela história com personagens memoráveis. E que ao longo do tempo você vai conhecer cada um, desvendar seus segredos, fazer amizades e talvez até encontrar o amor. E promessa de romance. No jogo você anda pelos lugares e cria poções que podem curar diversos males. E cada vez mais você consegue aprimorar suas habilidades. E o jogo tem muito mais que isso, mas cabe você jogar pra descobrir. Mas antes eu preciso revelar um segredo pra vocês. Me tornei o que eu mais temia. Um bandidão no jogo Onestate RP. Você é povinho, tá ligado, irmão? Sim, eu era apenas um trabalhador comum, porém chegou a grande atualização no jogo, chamada A Hora da Bandidade. E adicionaram o recurso da gente poder criar nossa própria gangue. Ah, mano, aí eu não aguentei, chamei os manos. E falei, quer saber de uma coisa? Que vai roubar de novo, é minha profissão. Esse jogo tá muito da hora. Agora tu pode fazer missões de gangue, tem loja de gangue pra você arrumar uns trajes e ficar descolado. E o melhor de tudo, você pode disputar com outras gangues e mostrar quem manda de verdade. O jogo Onestate RP tem um mundo aberto, onde você pode andar livremente e pôr um mapa inspirado em Los Angeles. E o jogo oferece inúmeras oportunidades pra você desenvolver seu personagem, como ser um policial, gangster, trabalhador comum ou empresário. Pô, é um empresário, é? E tudo isso jogando com seus amigos. Então não perde tempo, baixa o jogo agora mesmo, pelo link que eu vou deixar na descrição, e usa o código BLACK2K pra ganhar 10 mil moedas no jogo. E no décimo quarto lugar, temos o jogo Death Assault Zombie. Se prepara pro desafio mais intenso da sua vida. Em um mundo dominado por zumbis e mutantes, sua sobrevivência depende apenas da sua habilidade de combate. Nesse jogo, você não enfrenta apenas zumbis, mas também mutantes armados até os dentes. Rapaz, o moreno tá ignorante, né cara? E soldados humanos implacáveis. Pra sobreviver, você vai precisar usar táticas e pensar estrategicamente. Seja ágil, se mova de abrigo em abrigo. E use todos os tipos de armas e explosivos disponíveis pra afastar os inimigos. E atire pra matar. Porque se você deixar algum vivo, com certeza eles te matam sem pensar duas vezes. E no décimo terceiro lugar, temos o jogo Truck Master India. Um jogo de simulação de caminhões, em que você pode viajar por mais de 100 cidades indianas. Cada uma com sua própria atmosfera e desafios exclusivos. Quem sabe você não tenha a oportunidade de experimentar a maravilhosa comida indiana que é preparada com capricho. Aqui, à medida que você pega as estradas, você é desafiado por uma dinâmica de direção realista. Uma tal de IA inteligente que reage às suas ações, além de pôr você pra se preocupar com o combustível do veículo e manutenção. O que dá um ar diferente pra cada uma das suas viagens. E aqui nesse jogo, você não só dirige, como tem sua própria empresa de caminhões, podendo comprar caminhões e contratar os motoristas no jogo pra manter a sua empresa lucrando. E no décimo segundo lugar, temos o jogo Letal Company Mobile. Uma assustadora aventura nas profundezas sinistras das luas abandonadas. No jogo, você é contratado por uma misteriosa empresa, o que já é meio assustador. Porque se trabalhar já é ruim, imagina trabalhar na lua. Ainda mais numa empresa que você nem conhece. Você parece burro! Aqui a sua missão é enfrentar o medo em um lugar assustador, coletando sucata pra companhia. E se você tá pensando que vai ter algum perigo nesse lugar, tá certinho. Você vai ter que ficar atento aos perigos ocultos. Então espere criaturas estranhas, ou melhor, não espere não. Meta o pé que é melhor. E acredite se quiser, nesse jogo você pode ganhar uma verba que você pode usar pra desbloquear novas luas pra explorar. E nelas terão bem mais perigos do que a primeira. Então tente sobreviver a esse emprego dos sonhos. Em décimo primeiro lugar, temos o jogo Gold Rush Manor Simulator. Encontrar ouro deve ser bem legal. Que eu sou rica! E nesse jogo você encarna como um corajoso minerador de ouro. Aqui você chega no deserto em busca de riquezas. E você tem um detector pra encontrar o mapa e um sonho de ficar rico. No jogo, além de você encontrar e escavar o ouro, também é preciso refinar pra que ele fique prontinho pro comércio. E além disso, você tem que se preocupar com o mercado do jogo, pois as taxas podem não estar favoráveis na hora de vender. Ah, é muito caro! E aí você tem que despertar o comerciante que tem dentro de você. E isso pra fazer o negócio valer a pena. E com a verba que você ganha no jogo, você pode comprar novas ferramentas, tornando a sua mineração ainda mais eficiente. Esse é um bom jogo, já que te ensina uma profissão legal. E caso um dia encontre ouro, já sabe o que fazer. E no décimo lugar, temos o jogo Shade Shadow Fight. O mundo parecia pacífico, até que um dia, misteriosos shadows surgiram em todo mundo. E é aí que a treta começa. Esse é um RPG de luta, em que você luta batalhas contra novos inimigos e coleta novas habilidades, chamadas sombras aos viajantes. E é isso mesmo, você é uma sombra e vai lutar contra outra sombra. O jogo tem um sistema de batalha bem fácil de aprender. Acredito que até sua vovózinha consegue jogar. Você vai encontrar também vários inimigos. E apesar de ser um jogo 2D, em que as lutas são nas sombras, ainda assim consegue ser bem legal com ótimas lutas e inimigos formidáveis. E no nono lugar, temos o jogo Moto Max Pro. Um jogo pra você que é fã de motos. Esse é um jogo com uma boa seleção de motos e 4 modos de jogo, que a adrenalina e a diversão é garantida. Aqui temos o modo A Sessão, em que você desafia seus limites e luta pra alcançar o topo do ranking. Um modo descido e um modo que você enfrenta obstáculos e tem que ver se o seu equilíbrio tá bom ou ruim, porque você dirige igual um bêbado. E ainda temos mais dois modos que eu vou deixar pra você descobrir por si mesmo. O quanto dirigir uma moto pode ser divertido. E pra desbravar todos esses modos, você vai ter várias motos e várias opções de personalização. E no oitavo lugar, temos o jogo Esponja Bob Cosmic Shake. Uma aventura debaixo do mar com a esponja mais famosa do mundo, o Bob Esponja. Ele vive no abacaxi, ele mora no moro. E adivinha, Bob Esponja e o Patrick tem lágrimas de sereia que realizam desejos. Ha, não poderia ter combinação melhor. O jogo é de plataforma e não só embaixo do mar. Você vai explorar outros mundos que são cheios de cowboys, cavaleiros, piratas e caracóis raivosos. O objetivo principal do jogo é restaurar o tecido do espaço do tempo que foi acidentalmente desfeito pelo Bob Esponja e o Patrick causarem as lágrimas de sereia. O que já era de se esperar, né? Porque quando o assunto é fazer burrada, os dois estão no topo da lista. Burrice. E no meio dessa jornada, você deve coletar lágrimas da sereia, derrotar chefes, resolver quebra-cabeças e desbloquear várias habilidades pra conseguir terminar o jogo. E no sétimo lugar, temos o jogo Sinag. Um jogo pra você meter a porrada nos outros. Ha, sim. Finalmente um jogo pra você descontar o estresse diário. Esse é um jogo que se passa na mitologia filipina e você vai enfrentar lutas de 1 vs 1 no mano a mano. Onde seu único objetivo é dar uns tabef na cara dos inimigos. Você não vale nada. O jogo tem 8 personagens jogáveis, cada um com seus próprios movimentos e habilidades únicas. E uma variedade de modos de jogo que incluem história, versos e treinamento. Aqui você pode pegar o personagem que você mais se identifica e começar a meter porrada nos inimigos. E pronto, é isso. E no sexto lugar, temos o jogo Invention 3 Zombie. Um jogo macabro de ação que te coloca no centro de um apocalipse zumbi e sua tarefa é sobreviver. Aqui você vai ter que fazer tudo o que for necessário pra sobreviver. Inclusive procurar munição, matar os zumbis e respirar. Vai que no meio da adrenalina você acaba esquecendo, né? Respira o arzinho e volta pro combate, porque o bicho vai pegar. Os zumbis aqui são sinistros. Um bandidoide correndo atrás de você. E o jogo apresenta uma variedade de zumbis, cada um com suas próprias características. O suspense aqui come solto, com gráficos bem bonitos e um ambiente escuro, que pode causar medo em muitos marmanjos medrosos por aí. E no quinto lugar, temos o jogo Good Simulator 3. E por que não jogar um jogo em que você é uma cabra? É isso mesmo que você ouve um simulador de cabra em que você pode explorar por uma cidade gigante e fazer vários estragos por ela. Ou agir como uma cabra normal se preferir. E o mais legal é que você pode fazer um rebanho chamando seus amigos pra causar mais estragos ainda jogando em cooperação. Ou ser uma cabra solitária mesmo. As cabras do jogo são totalmente personalizáveis, com equipamentos e habilidades. Do casco ao chifre. Aqui os jogadores podem ditar o seu próprio estilo de jogo, com as últimas novidades da moda. Afinal, se for pra ser uma cabra, vai querer ser uma cabra com estilo, né? A maioria das coisas no jogo se interagem entre si. Você pode fazer várias coisas que cabras fazem, como dirigir um trator. Ou sair mandando poderes de fogo pra todo lado. Tenham certeza que depois de você jogar esse jogo, com certeza nunca vai querer estar frente a frente com uma cabra. E no quarto lugar, temos o jogo Hello Neighbor Night Diaries. Um jogo que você vai embarcar em uma jornada pra desvendar os segredos perturbadores do seu vizinho. E que parece que estamos entrando na pele daquela vizinha que adora fofocar da vida dos outros. A missão aqui é descobrir a verdade sobre o Sr. Patterson. Com uma série de quebra-cabeças, segredos a serem descobertos e mistérios a serem revelados. Você vai entrar numa casa cheia de armadilhas e vai te surpreender muito com o que tem lá dentro. E você vai ter que enfrentar o desconhecido em um lugar que a cada passo, você chega mais perto da verdade perturbadora. Esse é um bom jogo pra quem gosta de mistérios, resolver quebra-cabeças e descobrir um segredinho sobre os vizinhos. E no terceiro lugar, temos o jogo Spider Fighter 3. Já ouviu aquela frase que diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades? Nesse jogo o poder está em suas mãos. Vai, Teia! E é você que tem que salvar a cidade da destruição. Esse é um jogo em que você tem poderes de aranha. E tem que balançar pelas ruas da cidade, desviar de obstáculos e derrotar os inimigos. Você pode também jogar com o Hulk e sair quebrando tudo. No jogo você tem vários trajes que podem ser desbloqueados e cada um tem seus próprios poderes e habilidades. E o negócio aqui é doido mesmo, pois você pode até mesmo usar o terno do Homem de Ferro, que vai te deixar bem mais poderoso. E duvido que com um traje desse, você vai acabar levando pau pra algum vilão. E no segundo lugar, temos o jogo Hitman Blood Money. Você já se imaginou no papel de um assassino de elite? Enfrentando um rival perigoso em uma batalha de inteligência e habilidade? Nesse jogo você assume o controle do lendário Agente 47. Uma missão repleta de ação e intrigante. E com muitas mortes, mas espero que não sejam suas mortes. Eu também. Aqui você não é apenas um matador e sim um artista. Pois você usa disfarces, ingelosidade e improvisação pra alcançar seus objetivos. Com múltiplas abordagens pra cada missão, sua criatividade é a única limitação. E como eu disse, aqui no jogo a criatividade é seu melhor parceiro. Pois com um arsenal bem grande e armas, você pode manipular o ambiente pra criar acidentes. E fazer a missão ser perfeita. Sem que ninguém note que você esteve ali e matou alguém no jogo. E no primeiríssimo lugar, temos o jogo Combat Master. Talvez você já conheça esse jogo. Que tem um monte de mapas e modos de jogo. Como mata-mata, dominação, achar e destruir muitos outros. Agora o que você não deve saber é que o jogo teve uma atualização recente. Que adicionou o modo Battle Royale. E que tá muito bom por sinal e vale a pena dar uma jogadinha se você gostar desse estilo. Tá muito parecido até mesmo com o COD Warzone. Nele você vai cair em um mapa cheio de outros inimigos e vai ter que lotear. Não me diga! Se armar bem e matar todos pra ser o último sobrevivente da partida. Vale ressaltar que o jogo tem um belo mapa e uma movimentação muito boa. E é um jogo bem rápido em que cada segundo faz a diferença. O jogo tem uma ótima qualidade gráfica que não deixa a desejar em nada. E uma ótima jogabilidade. E esse foi o nosso vídeo e o link pra baixar os jogos dessa lista vai tá no comentário fixado. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele tapão no like e se inscreve no canal pra não perder mais vídeos como esse. E se tá à procura de jogos de mundo aberto onde você pode explorar livremente. Se liga nessa lista aqui que eu preparei especialmente pra você. Com os 15 melhores jogos de mundo aberto pra Android. E aí E aí Obrigado.